Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E que episódio! Se prepara porque essa live, esse bate-papo com um polito foi assim ó, para abalar as estruturas. Verdades foram ditas nessa live e vou te dizer que até o último minuto dela é emoção atrás de emoção. Inclusive eu comentei de onde que foi que veio a oportunidade de fazer essa live, que foi através de um hater. Vou te contar tudinho e ainda vou te contar como é que foi que o polito apareceu na minha vida. E isso transformou toda a minha carreira. Vem assistir essa live, já deixa o seu like porque ela tá Uau! Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Estamos no mês de maio, inclusive aqui em Londrina. Um frio, eu estou com coberta no meu colo. Onde é que você tá? Inclusive me conta aí se tá frio, está calor, como é que tá o clima aí. Estamos no mês de maio nesse intensivão de live visual e hoje é a live para você. Nós trouxemos, nós convidamos uma pessoa incrível que marcou a minha história. Inclusive eu vou pedir para o Ju me dar o livro aqui, Ju, esse vermelho por favor. Eu vou mostrar para você qual foi um livro que esse nosso convidado, um dos tantos que esse nosso convidado escreveu assim aqui, foi um divisor de águas na minha trajetória profissional. Mas não é uma palestra de mão única, isso aqui é um bate-papo. Eu quero que você também interaja comigo, já deixa aí o seu oi, conta de onde você tá nos assistindo. Lembra? Ao vivo ou no replay, não importa porque essa nossa live, família, ela é ao vivo aqui no Instagram, Angislene Esquerdo. Mas ela também vai ser transmitida no Allcast, no Spotify, em várias outras plataformas de podcast. Ela vai ser transmitida no YouTube, na fanpage. Então assim ó, aproveita porque isso aqui é conteúdo gratuito para você se desenvolver. E é gratuito para você porque por trás disso tem uma empresa que patrocina esse conhecimento, que é o UAU Desenvolvimento Humano. Então ó, já deixa aqui nos comentários, hashtag gratidão UAU. Tema da nossa live de hoje, oratória. Oratória na sua trajetória histórica de pessoas estratégicas, a gente vai falar disso, e oratória no mundo atual. O que que tudo isso tem a ver com você? Bate-papo incrível. Então ó, já deixa o like, já clica e manda corações para que essa nossa live possa ser pra lá de UAU. Quem que é o nosso convidado de hoje? Tchan, 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 tchan. Eu até escrevi aqui um texto, tá? Porque tem várias coisas para eu falar desse nosso convidado. Nosso convidado de hoje, ele é mestre em ciência da comunicação e ensina oratória há mais de 40 anos. A minha idade, sim, de tem 40, né? É o tempo que ele ensina oratória. Ou seja, eu tenho muito que aprender, você tem muito que aprender. Eu não vou perguntar pra você quantos anos você tem, porque eu sou o quê? Educada. Ah, mas se você quiser contar, já conta aí. Inclusive, eu tô vendo vários comentários aqui, alunos efeito UAU, alunos minha melhor versão, dizendo seu oi, hashtag gratidão UAU. Que maravilha. Deixa os comentários, que já já eu venho pra ler aqui. Inclusive, se você tiver alguma pergunta do tema, deixa aí também. Então, o nosso convidado é mestre em ciências da comunicação. Tem mais de 40 anos, assim, de tempo ensinando oratória. Ele atua como professor de comunicação verbo gestual há mais de 15 anos em grandes instituições, por exemplo, como a USP. Você já ouviu falar da USP? Comenta aqui, eu já, eu nunca. Pra você ter uma ideia, vou só dizer um pouquinho, assim, sobre a USP. A USP, ela é a maior universidade brasileira e a universidade mais importante do país e está entre as melhores e maiores universidades ibero-americanas. Detalhe, tá? A USP, ela forma, assim, profissionais de diversas áreas e ela é extremamente seletiva nos profissionais que ela tem, principalmente no seu quadro de professores que dão aula na pós-graduação, nos MBAs e é o caso desse nosso convidado de hoje. Esse nosso convidado, ele já formou dezenas de milhares de alunos e ele publicou mais de 31 obras no Brasil e algumas também no exterior. E essas obras com quase 2 milhões de exemplares vendidos. Ou seja, já clica aí nesse avião, você que tá ao vivo com a gente, compartilha essa live com os seus amigos e você que tá no replay, pega o link desse episódio, compartilha com seus amigos, com seus parentes, manda o áudio, vem assistir essa live que tá incrível, assista esse conteúdo sobre oratória que vai super agregar na sua vida. Família, uma dessas 31 obras que eu comentei com você transformou a minha vida. E eu vou mostrar pra você que obra é essa, porque ela está aqui na minha mão, inclusive repleta de anotações e de grifos. Eu não sei se é grifos que falam, inclusive já já vamos aprender se é isso ou não, mas eu grifo assim, ó, várias vezes o meu livro, das ideias que eu tenho, eu gosto de anotar. Eu sou dessas que gosto de pegar assim, ó, o livro na mão, tá? Mas eu selecionei o primeiro livro que eu li dessa pessoa incrível, que é o Reinaldo Polito. Você conhece o Reinaldo Polito? Coloca aqui hashtag sim, hashtag não, que eu quero saber. Deixa eu ver se meu convidado já está aqui pra eu trazê-lo ao vivo com a gente. Já está aqui, vamos lá, aguardando o Polito maravilhoso. A gente estava de bate-papo no WhatsApp, inclusive descobri uma coisa importante que eu vou contar pra você aqui. Oi, Polito, tudo bem? Muito bem, e você? Obrigado pelo convite, me sinto honrado. Ai, que lindo, gente, estou muito feliz por ter aqui com toda a família UAU, o Reinaldo Polito. E a gente, eu fiz várias perguntas aqui no meu roteiro pra gente conversar com ele, óbvio, é ao vivo, você também pode participar deixando as suas perguntas. Polito, a primeira coisa, assim, já já eu vou te mostrar qual foi o livro seu que, assim, foi um divisor de águas na minha vida, mas eu quero que você conte a sua história com a oratória, como é que você vivenciou isso e como é que você resolveu pegar essa habilidade, essa competência tão importante e desenvolver pessoas. Conta pra gente. Essa é uma história muito curiosa, bastante interessante e que acaba incentivando algumas pessoas depois a ingressar na oratória. Eu nasci em Araraquara, no interior de São Paulo, fica a 374 quilômetros da capital. E vim muito cedo para São Paulo, com menos de dois anos de idade, morando aqui no bairro do Tatuapé, a casa em que eu morava pegou fogo, eu fui vítima dessa tragédia, desse acidente, com queimaduras de terceiro grau. Fiquei meses hospitalizado e, como consequência das queimaduras, eu fiquei mudo. E só depois de algum tempo que eu comecei, voltei a falar, mas totalmente gago. Eu não conseguia pronunciar uma frase inteira. E os médicos que cuidavam do meu tratamento das queimaduras, eu não sei que tipo de informações eles tinham a respeito do assunto, vendo a preocupação dos meus pais, disseram o seguinte, olha, vocês estão preocupados com a gagueira do menino? Por que vocês não ensinam a ele alguns versinhos infantis, essas poesias? Porque dizia o médico o seguinte, assim como o gago, cantor, não gagueja quando está cantando, também a poesia, com seu ritmo, a cadência, isso pode melhorar. Vamos ensinar as poesias, não sei se foi isso que resolveu ou não o problema da gagueira. Voltamos para Araraquara e ali no curso primário, G, nas festinhas de final de ano, aquelas festas comemorativas, eu comecei a fazer aquilo que tinha aprendido durante o meu tratamento, recitar poesias diante dos coleguinhas. Então os professores incentivavam muito e passei a gostar, mas não sabia da existência da oratória. Isso para mim era desconhecido. E aqui em São Paulo eu tinha um amigo muito tímido e você olhava para ele e ele ficava a rosto de vergonha, tão tímido que era, e ele sofria muito com isso. Eu falava, você precisa resolver isso, vamos encontrar uma maneira de resolver. E descobri aqui em São Paulo, na Rua Bela Sintra, o curso do professor Oswaldo Melantônio. E tinha lá uma aula gratuita, numa quarta-feira à noite, e nós fomos lá para assistir. Esse meu amigo, tão tímido, não ficou, mas eu que não tinha interesse, ou não sabia da existência do curso, fiquei tão entusiasmado com o professor Melantônio, tão entusiasmado com a sua escola, com a sua didática, eu me inscrevi no curso e as minhas aulas eram as quartas-feiras à noite, mas eu ia praticamente todos os dias. E o professor dizia, Polito, sua turma é na quarta, não é hoje. Para o professor, não se preocupe, eu vou ficar aqui no canto, só ouvindo, não preciso fazer apresentações. E ele, vendo aquele brilho nos meus olhos, me convidou para ser o assistente dele, fiquei lá durante sete anos aprendendo comunicação, e aprendendo como ensinar. E a partir daí, são 44 anos já nessa estrada da oratória, encontrando pessoas no caminho maravilhosas como você. Gente, bem que você me falou que essa história emocionava, olha aqui, eu já vou contar que eu sou mole, tá? Eu ensino as pessoas a controlarem a emoção, mas tem coisas que não dá, a gente precisa deixar a emoção vinha à tona. Olha que lindo! Eu anotei aqui, estou com o meu material de anotação, e eu tive vários insights com o que você falou. Primeiro assim, a oportunidade, eu falava isso hoje cedo nos stories, a oportunidade de você transformar, entre aspas, uma desgraça em algo para você crescer, em algo para você alavancar. E sabe que eu vejo que esse momento que nós estamos vivenciando, que é muito desafiador, muitas pessoas podem transformar em oportunidade. Outro aprendizado que eu tive, usar de poesias. Por que a poesia, por que a música, por que o teatro, por exemplo, ajuda? Porque a pessoa passa a interpretar um papel, e não é mais ela. E aí aquela questão emocional dela, relacionada à gagueira, quando é emocional, na poesia, no teatro, some. Arrasou, amei. E olha, isso daqui foi uau. Você foi numa aula gratuita do professor Oswaldo Exalatório e... Melantório. Melantório. E era uma aula gratuita. Olha a importância de você gerar primeiro um conteúdo de valor antes de você querer vender alguma coisa. Arrasou, amei. E aí depois, por sete anos, o primeiro que você foi lá todos os dias, nem era a sua turma, e você foi lá várias vezes, porque a gente aprende por repetição. Amei, amei, amei. E como é que foi que você... E tem uma informação curiosa, da qual eu me orgulho muito, eu tenho isso gravado. Em uma das formaturas do meu curso, eu sempre fiz formaturas grandes, com setecentas, oitocentas pessoas, porque vão os formandos, e também os familiares dos formandos. E numa dessas formaturas, eu convidei o professor Melantório para ser o paraninfo da turma. Imagina o meu orgulho, mostrando para o meu querido professor o sucesso daquele evento. E ele, durante a apresentação dele, disse o seguinte, eu trago aqui um recado da dona Margot. Dona Margot era a esposa dele, quem cuidava da contabilidade, da secretaria. A dona Margot pediu para contar aos alunos do professor Polito, que nos sete anos em que ele trabalhou conosco, ele nunca aceitou um tostão de remuneração. E é verdade, o professor queria me pagar, vinha com cheque, eu até precisava. Fala, professor, eu aprendo tanto com o senhor, isso é tão importante na minha vida, que eu preciso pagar e não receber. Então, ele dava, eu devolvi o dinheiro, falava, dá aí para uma instituição, faça o que quiser, mas eu prefiro não receber e só ter esse momento de aprendizado, gravado ali pelo professor Melantório. Então, eu fico vendo nas suas apresentações como você orienta as suas alunas que querem ministrar cursos para começar com medo pelas bordas, devagarinho, sem essa preocupação, no momento imediato com a remuneração. isso vem com o tempo. Nossa, arrasou. Sério, palmas, família. Palmas. O, e assim, Polito, você falou uma coisa que me incomoda muito quando eu ouço alguns profissionais por aí falando, que é assim, ah, eu vou te ensinar a dar palestra corporativa e cobrar 50 mil reais numa palestra. Cascata. Aí a pessoa tem o sonho de dar palestra, precisa do dinheiro, quer viver disso, acredita, paga um valor gigante no curso que não entrega o que ela precisa. Gente, tá aí, ó. Primeiro você planta. Primeiro você planta, 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 depois. Se você cuidar bem da sua plantação, aí você vai colher. Arrasou sete anos trabalhando de graça, mas porque estava aprendendo. Arrasou, assim, ó. O alzaço. E aprendemos até hoje. Há pouco tempo você viu os meus textos no UOL e eu escrevi um texto falando sobre a comunicação do Roberto Jefferson, que é, sem dúvida, o melhor orator da política no Brasil hoje. E já há algum tempo. E nesse texto eu comento o seguinte, que o Roberto Jefferson é um excelente orador, mas ele está sempre se aprimorando. No início ele fez um curso com a Glorinha Boyd-Miller, que era a fonoaudióloga da Globo, uma querida amiga, dividi o palco com ela muitas vezes, fazendo palestras. Depois ele foi fazer um curso de canto para aprender a respirar e colocar bem a voz. E já quando estava pronto, famoso, ele foi me procurar para fazer um treinamento. Veja que ele não parou nunca. E quando foi publicado o texto, agora há duas ou três semanas, ele entrou em contato comigo dizendo o seguinte, isso é tudo verdade, Polito, e assim que passar a pandemia, eu vou retornar para fazer uma reciclagem com você. Veja que o treinamento e o aprendizado é eterno. Maravilhoso, pois é. Você que está aqui acompanhando a gente agora ao vivo ou no replay, não importa, comenta aqui qual foi o último investimento que você fez para aprimorar e desenvolver a sua comunicação. Comenta aqui que eu quero saber. E se você não fez, coloca aqui não fiz, mas eu quero saber quando é que você está disposto a fazer. Polito, essa é uma pergunta que eu tenho para você. assim, uma pessoa que não tem uma boa oratória, o que ela perde na vida? Eu acho que perde até a felicidade, porque aquele que não tem uma boa comunicação, ele começa a se esconder. Ele terceiriza uma apresentação aqui para um subordinado, para um colega, ele vai fugindo das situações e adquire uma habilidade até para fugir. Eu me lembro de um aluno que disse o seguinte numa aula de apresentação que eu fiz. Ele falou, olha, eu vim aqui porque a vida inteira eu fugi das oportunidades. Dava uma desculpa aqui, outra desculpa ali, mas chegou um momento que as pessoas não acreditavam mais nas minhas desculpas. Então eu vim aqui, Polito, para aprender a falar bem, porque quem sabe me comunicando bem as pessoas começam a acreditar nas desculpas que eu dou. Foi uma brincadeira muito interessante. Principalmente nessa época de pandemia, nós estamos aprendendo algo. E você tem falado bastante sobre essa comunicação hoje online cada vez mais intensa e hoje dependemos basicamente delas. Hoje, na comunicação presencial, numa reunião, o profissional às vezes consegue se esconder. Ele fica num cantinho, faz uma brincadeira aqui, faz um comentário jocoso ali e ele vai levando. Mesmo sem conteúdo e sem muito preparo, ele finge que participa, mas não participa. Online não é possível fazer isso, porque se ele não participar, quando é dado o tempo dele, ele tem que falar com conteúdo com muita objetividade e passar algo que possa agregar àqueles que estão presentes. Então, ele vai enganar um dia aqui, outro ali, mas acabam descobrindo. Portanto, quem não tiver comunicação hoje, cuidado, porque a carreira está em perigo. Sem contar que quem não fala bem não consegue se relacionar, tem problemas familiares. Quantas vezes nós encontramos pessoas brigando dentro da família porque não conseguem se comunicar ou não entendem aquilo que é comunicado. Então, a comunicação para orientar o filho, para ter harmonia familiar, para se relacionar bem com os amigos, para o desenvolvimento da carreira, quem não falar bem já ficou para trás. Por isso que eu admiro o seu trabalho. Por isso que eu admiro o seu trabalho. Tenho visto o seu empenho em orientar as pessoas e como elas são agradecidas a você por aquilo que tem conquistado com a comunicação. Eu fico muito feliz mesmo com o seu feedback. Inclusive, eu fiquei pensando, você falando isso, né? Meu primeiro vídeo que eu publiquei no YouTube foi em 2016. E desde então eu não parei. Até mesmo quando fizeram um desafio para eu fazer um vídeo por dia, 365 por um ano, eu não parei. E aí, quando você... Já contando uma coisa aqui, família. Eu estava conversando com o Polito antes dessa live e ele me falou que há 13 anos ou 15 anos que você publica conteúdo no site do UOL. 13 anos. Gente, 13 anos. Eu sou mais antigo colunista do UOL na área de economia, carreira, comunicação e comportamento. Todas as semanas, às terças-feiras, tem texto do meu lá. Hoje, por exemplo, tem texto do meu lá. Você que está assistindo a gente pelo replay, eu vou deixar na descrição desse episódio as redes sociais do Polito e o Instagram dele. Vou deixar o site dele, que inclusive ele tem vários cursos e tem cursos online que eu sei. e vou deixar também o link do último post, do último artigo que ele fez para o site do UOL que está incrível. Inclusive, eu já compartilhei com algumas pessoas e, família, há 13 anos, toda terça-feira, não falhou nunca. Essa é a importância de você gerar conteúdo com valor. Às vezes, as pessoas falam assim, ô Jimi, me dá uma dica de como é que eu cresço em Instagram rápido. Já me irritou. Entendeu? Porque quer número, mas não quer qualidade. Já me irritou, já. Ó, eu conheço muitas pessoas que perderam muitas oportunidades por não saber falar em público e eu nunca tinha pensado que a pessoa perde felicidade. Eu concordo com você. Você que está nos acompanhando aqui ao vivo, o que você já perdeu na sua vida ou está perdendo por não ter uma boa oratória? Comenta aqui que eu quero saber o que você já perdeu na sua vida ou está perdendo por não ter uma boa oratória. Ô Gi, falando em oratória, só um comentário. Existe, às vezes, um preconceito com relação a esse termo oratória porque algumas pessoas imaginam que oratória é do advogado, é do político. Ah, não, não vou falar em público. Ah, não quero ser político. E se esquece que oratória, por exemplo, aquilo que nós estamos fazendo agora, abriu a boca para falar com uma, duas, dez ou quinhentas pessoas, está se valendo das técnicas de oratória. concordo plenamente com você porque realmente a gente usa em tudo na nossa vida. Quais carreiras, assim, ó, que você percebe que não pode faltar oratório? Não pode faltar. A sua. Sabe por quê? São algumas. O advogado, o jornalista, mas o psicólogo e o psiquiatra, principalmente, sofrem muito. Por quê? Porque o... Como é que o psicólogo pode projetar o trabalho dele e divulgar o trabalho dele? Fazendo palestras, conferências, workshops, fazendo lives. Agora, você imagina, você vai assistir a uma palestra de um psicólogo e de um psiquiatra. e ele todo desconfortável, inseguro, demonstrando timidez. Você fala, eu é que não vou me consultar com esse camarada se ele não resolveu nem o problema dele, como é que ele vai resolver o meu problema? Então, são algumas... E mais, passam a vida acadêmica normalmente sem nenhuma orientação de como fazer apresentações. Eu vejo seus alunos, suas alunas... É uma curiosidade de antes de continuar. Eu sou o primeiro homem que você entrevista? Dessa série de maio é o primeiro homem. Mas você sabe, Colito, eu percebo que as mulheres buscam mais se desenvolver do que os homens. Tanto que a gente está com as matrículas abertas da formação efeitual e assim, o número de mulheres é disparado o número de homens. Não, eu tenho algumas estatísticas pessoais. Quando eu comecei a dar aula há 40 anos, 5% de mulheres no máximo. E vou confessar, às vezes, eu pegava uma revista como a Exame, por exemplo, e vi uma mulher que tinha tido algum destaque, eu convidava para fazer o curso de graça só para ter mais mulheres no curso, porque um curso só de homem fica chato demais. Hoje nós temos a maioria de mulheres. por exemplo, num dos cursos que eu ministro lá na USP, que é gestão corporativa, você fala gestão corporativa, pode ter algumas mulheres frequentando. São turmas de 30, 29 mulheres e um homem. No outro grupo, 28 mulheres e dois homens. Realmente, a mulher, como ela cresceu muito na sua carreira, ela se desenvolveu, está ocupando posições cada vez mais importantes, ela tem necessitado cada vez mais da comunicação e por isso tem procurado. Pois é, mas você sabe que eu fiquei pensando aqui, cadê meus alunos homens? Ô Marada, cadê vocês? Homens de portão desse mundão de meu Deus. Você que está acompanhando a gente ao vivo, qual é a sua profissão? E qual é a sua opinião? Por que é importante você ter uma boa oratória, ter uma boa comunicação? Comenta aqui que eu quero saber quais são as profissões que nós temos aqui ao vivo. Polito, o que um bom orador precisa ter? O orador precisa de uma forma obstinada descobrir qual é o seu estilo, qual é a sua característica. O que existe de pior na comunicação é alguém que tente copiar alguém. Num primeiro momento, isso até existe. Você admira um orador, quer fazer mais ou menos como ele faz, normal isso acontece. Eu, por exemplo, no início da minha carreira profissional, até os trejeitos do professor Melantoni, eu copiava porque admirava tanto que eu queria falar com ele. E com o tempo, você vai encontrando o seu próprio caminho. Então, o pior que pode existir é um orador tentar copiar um outro orador. Porque se ele conseguir ser bem-sucedido, ele vai só ser uma boa cópia. Agora, aquele que encontra o seu estilo, a sua característica e aflora, porque aí, quando ele consegue desenvolver a comunicação a partir do seu próprio potencial, respeitando a sua forma de ser, ele não tem que pensar no vocabulário porque as palavras fluem naturalmente. Ele não tem que pensar na expressão corporal porque o gesto sai naturalmente. ele não precisa ficar preocupado com a conjugação do verbo, com o adjetivo, com o substantivo, porque as palavras constroem as frases naturalmente. Quanto mais a pessoa puder desenvolver o seu próprio potencial, mais eficiente ela vai ser. E aí, vai adaptando as técnicas de comunicação de acordo com essa característica. Então, o que alguém precisa ter é essa espontaneidade da técnica. Tanto assim, que eu já escrevi vários artigos sobre isso, já fiz várias palestras sobre isso, eu prefiro uma pessoa que cometa erros técnicos básicos de comunicação, mas se apresente de uma forma natural e espontânea do que aquele que acerta na técnica e você percebe que ele está forçando a utilização de uma técnica que não é dele, fica artificial e a partir daí perde a credibilidade. Nossa, arrasou assim. Você sabe que na área de desenvolvimento pessoal acontece muito assim. A pessoa vai lá, faz um curso, sei lá, nos Estados Unidos com o Anthony Robbins, tem até um documentário dele no Netflix, Eu Não Sou o Seu Guru, e eu fiz os cursos com ele e depois fui voluntária para ajudar os brasileiros que não sabiam falar inglês, mesmo que eu estivesse aprendendo inglês, para passar por todo o processo, enfim. E aí eu via que algumas pessoas famosinhas assim, que iam fazer os cursos do Tony, voltavam para o Brasil e faziam eventos com o mesmo título do evento do Tony, batiam palma igual o Tony, faziam igual o Tony, eu falava, gente, mas cadê a autenticidade desse povo, pelo amor de Deus, não dá nem para ser autêntico, eu não sei como é que não tem vergonha, Gi, fazer uma cópia tão descarada. Eu vejo alguns palestrantes que ficam copiando um pedaço da palestra de cada um. Chegou o acúmulo de um deles, eu tenho o meu queridíssimo amigo Daniel Godri, que você deve conhecer o Godri, é um querido amigo, então ele faz a palestra dele, é muito famosa porque ele coloca uma escada no palco, sobe na escada, faz parte do folclore da apresentação dele, e não é que eu encontrei um palestrante colocando uma escada no palco, copiando exatamente aquilo que o Godri ia fazer, não sei, aí eu falo assim, mas quem que assiste a um evento como esse? Quem assiste é aquele que merece estar ali. Nossa! Arrasou! E eu fico pensando que é uma carreira curta, né? A pessoa acha que vai bombar e ela bomba mesmo, explode com tudo com a carreira dela, vai lá pro buraco, ainda mais com a internet. Olha, vários comentários aqui, a Ana já perdi muito oportunidade, a Gilmara perdi oportunidade de trabalho, a Paula perdeu uma oportunidade de liderança por conta da comunicação, a Fabi perdeu trabalhos e relacionamentos, a Cristiane já perdeu oportunidade de um bom emprego, família não tem jeito, ou você aprende a falar em público, ou você aprende a ter uma boa comunicação, ou o mercado vai te molir. Agora, veja você, por exemplo, disponibilizando esse conteúdo que você disponibiliza praticamente todos os dias, e se a pessoa for dedicada, se ela for aplicada, ela vai ouvir aquilo que você está dizendo, onde você vai passando o conteúdo e agregando muito, que é um termo que você usa, eu gosto bastante, agregando muito essas pessoas. Então, mesmo sem ganhar dinheiro, se tiver observação, se tiver disciplina, aplicação, ele vai aprender comunicação e vai resolver um problema que, veja, segundo esses relatos que você está mencionando, são problemas que estão atravancando a carreira, estão impedindo o desenvolvimento, estão tornando essas pessoas infelizes também. Concordo plenamente. Uma pergunta que vou pôr na tela. Ser espontâneo seria dominar o assunto que fala? Na sua opinião, o que é ser espontâneo? Repetindo aquilo que eu disse, é você aflorar todas as características naturais que você tem de comunicação. É isso que é ser espontâneo. Quando você consegue numa live, quando você consegue num palco diante de uma plateia, numa entrevista, quando você consegue ou quando está em pé numa reunião diante dos seus pares, subordinados, superiores hierárquicos, falar mais ou menos como você fala no dia a dia, quando você está diante dos amigos mais queridos, apenas colocando um pouquinho mais de emoção para provocar envolvimento, isso é falar com naturalidade. É transformar, é transportar para a situação formal essa característica que você tem no dia a dia. A pergunta que tem que fazer é essa. A pergunta que tem que ser feita é essa. Quando alguém está diante do público, se eu estivesse conversando com dois ou três amigos queridos, falando a respeito desse assunto, eu me comportaria dessa maneira? Não. Então, não está sendo natural. Sim, estou. Ou se não está sendo, vá acertando o foco até que você consiga essa espontaneidade que você precisa. É isso mesmo. Por isso que eu falo que principalmente por conta da internet. Às vezes a pessoa vem para a internet, ela começa a representar um personagem. Gente, não é sustentável. Primeiro que vai gerar sofrimento interno, tá? Porque na internet é 24 horas. Não dá para você interpretar um personagem 24 horas. Por isso que é oratória, é comunicação e não é teatro. As técnicas do teatro podem ajudar, perder vergonha, blá, blá, blá. Mas são coisas completamente diferentes. A gente tem várias perguntas aqui, gente. Pode deixar as perguntas que eu vou vir para responder aqui. Vou fazer a pergunta para o Polito. Hoje em dia, com essa mudança que a gente tem por conta do distanciamento social, por conta do Covid-19, as reuniões acontecem online, como você comentou, e cada vez mais esse misto de home office com o presencial a hora que as coisas forem, entre aspas, voltando ao normal, porque eu falo que esse é o novo normal, as pessoas vão ter que se comunicar mais e mais diante de uma câmera. Uma coisa é a pessoa falar bem presencialmente, numa reunião ali, num bate-papo, ou até num palco, dando uma palestra, fazendo uma apresentação num seminário, numa convenção. Outro é quando liga a câmera. E o que eu venho percebendo de alguns clientes que eu dou treinamento online agora, é que você pega um auto-executivo, você pega um diretor de empresa, diretor de uma área, um presidente de uma empresa, e aí você fala, olha, agora nós vamos fazer uma live para todos os funcionários, a convenção vai ser online, e aí você liga a câmera, os outros diretores às vezes estão ali do lado de olho em você, e aquele super profissional trava. O que você pode dizer em relação a isso? Até palestrantes famosos começam a ter problema de comunicação com a câmera, porque se saíram muito bem no palco, interagindo com as plateias, fazendo as suas brincadeiras, e quando tem que falar com a câmera, encontra uma certa dificuldade. É muito mais difícil falar com a câmera do que falar presencialmente. Olha, nós temos que consertar o avião em voo, porque o ideal seria uma pessoa desenvolver a sua comunicação presencial, porque aí ele vai se conhecendo, ele vai aflorando certas habilidades, ele vai descobrindo os caminhos, e quando for para diante da câmera, ele já vai ter um passo importante. Como isso talvez não seja possível a curto, médio, e talvez até longo prazo, precisa aprender fazendo diante da câmera. O ideal é botar a câmera na frente, e antes de fazer apresentações diante de muitas pessoas, grave a sua apresentação, depois analise, verifique como é que você está saindo, pergunte sempre se você está sendo natural e espontâneo, se é assim que você conversa com as pessoas, se você está com um bom ritmo de apresentação, se você está falando com envolvimento, porque como é que você vai querer envolver os outros se você mesmo não demonstra envolvimento com relação àquilo que você está dizendo? respondendo a essas questões, você vai se preparando, e quando julgar que já está pronto, aí sim você vai se atirar. Mas essas gravações pessoais são possíveis e é um bom treinamento para o desenvolvimento das suas exposições. Concordo. Arrasando. Família, conta aqui, qual aprendizado você já teve até esse momento com essa nossa live? Eu estou vendo aqui que tem vários alunos colocando hashtag sou uau, hashtag sou minha melhor versão, o Gustavo falou todo advogado e deve conhecer as obras do mestre Polito, arrasou. Falando em obras do mestre Polito, olha só. Tem uma aqui, olha. Esse daqui foi o primeiro que mudou a minha vida. Você sabe que esse livro, essa é uma edição anterior, ele chegou agora na centésima, décima, segunda edição. Uau. Esse livro já foi publicado em países de língua espanhola, foi distribuído para 51 países, foi publicado na Rússia, olha que interessante, gente, publicação na Rússia. É emocionante você abrir um livro e não entender uma palavra daquilo que você escreveu, não é? Foi publicado também aqui na Colômbia e aqui em Portugal, onde ele entrou lá também nas listas dos mais vendidos. Sabe por que eu falo a respeito dos livros em diversos países para mostrar que a comunicação não é um problema nosso, dos brasileiros, isso é um problema mundial. Veja, com pequenas adaptações que eu fiz, porque você vai falar com culturas diferentes, os problemas são exatamente os mesmos, as mesmas dificuldades, as mesmas esperanças, as mesmas expectativas que nós temos aqui, os outros países também têm lá fora. Bem isso. Sabe a história desse livro aqui, Hipólito? Eu fui contratada em... Não me lembro quando, faz muitos anos, sei lá, uns 15 mais anos, por uma empresa chamada, do Grupo Novartis, chamada... Como que chamava na época? Era Exal Junior? Ou era Sandoz? Sandoz já, né? Era Sandoz. Porque daí foi comprando, fazendo aquisição e eles me contrataram para dar treinamento para os estagiários. Eram vários treinamentos. Então, como psicóloga, eu falava sobre comunicação assertiva, sobre relacionamento interpessoal. E aí, eu fiz tantos treinamentos que um novo pedido foi é o seguinte, Gi, nós queremos agora que você ensine esses estagiários a falarem em público como você fala. Belo desafio. Eu quero que você dê para eles um treinamento de oratória. Daí, eu pensei, caraca, isso aqui pode ser um tiro no meu pé, porque eu estou ensinando eles a me avaliarem se a minha oratória é boa ou não. E aí, eu fui correndo para a livraria e comprei esse livro aqui. Ele está inteiro grifado, grifado com lápis, né? Porque eu gosto, tem gente que acha um crime fazer isso, mas para mim é mesmo a história que está aqui. O livro é seu. Quando é muito, muito importante, eu faço corações e triângulos, enfim, eu tenho os meus símbolos. Aí, quando é muito, muito importante, eu grito de aparelho e faço muitos corações. Olha que interessante. Você que está aqui com a gente, como é que você interage com o livro? Você não grifa, você grifa, comenta aqui que eu quero saber. Enfim, aí, como esse livro eu consegui identificar o que é que eu fazia e ensinar as pessoas isso. E hoje, na verdade, depois disso, os treinamentos que eu mais ministro dentro de empresas continuam sendo de liderança, comunicação assertiva, relacionamento interpessoal e o treinamento de técnicas, apresentação e oratório, né? Então, assim, aqui publicamente eu super agradeço. Agradeço não só a sua arte de falar em público verbalmente, mas por escrito e família. Eu tenho alguns livros que eu distribuo gratuitamente na internet, depois você pode ir lá no site, vou deixar o link aqui, mas assim, eu fui contratada esse ano pela primeira vez por uma editora para escrever um livro. E esse livro vai ser sobre autoestima. Que desafio! É. Eu falava assim, para o editor, é muito mais fácil eu dar um treinamento sobre isso do que escrever. E quando eu vejo isso daqui e mais 30, é assim, de verdade, parabéns mesmo, viu? porque é uma habilidade de tirar o chapéu, assim. Quando você fala, você se comete um erro ou outro, fica mais ou menos por conta do improviso. Quando você escreve, não, porque você teve tempo de rever, de corrigir, de acertar. Então, aquele erro normalmente é imperdoável. Por isso que escrever é uma responsabilidade muito grande. Você sabe que existe um conceito na sua filosofia que eu gosto muito, que é o fato de você dizer que o que existe de mais importante para as pessoas é o tempo que nós damos. Eu acho isso muito bonito de sua parte porque é a coisa finita que nós temos. Tem uma história que rola aí na internet, não sei se você já ouviu, mas que explica muito bem isso. Diz que quando Alexandre o Grande estava para morrer, ele reuniu os seus generais e fez a eles três pedidos. Disse, eu gostaria que os médicos levassem o meu caixão, os médicos mais importantes, que todos os bens que eu amealhei ao longo da minha vida fossem jogados ao longo do caminho e que as minhas mãos ficassem fora do caixão. Aí um general quis saber dele porque é que ele queria isso. Ele disse, olha, eu quero que os médicos saibam que diante da morte, por mais que eles tenham conhecimento, eles são impotentes. Que as riquezas que nós conquistamos ao longo da vida vão ficar aqui, ninguém leva junto. E as mãos abanando, fora do caixão, para que as pessoas saibam que nós chegamos com as mãos limpas e vamos sair daqui com as mãos limpas. Porque a única coisa importante na vida que nós temos é o tempo, que é uma coisa finita. Então, importante aproveitar o tempo e quando alguém disponibiliza o tempo para os outros, é o maior bem que ela poderia doar a uma pessoa. Então, eu gosto muito dessa filosofia e você tem pregado isso com muita sabedoria. E que linda essa história. Eu não tinha ouvido essa história não, mas ela é muito profunda, traz muitos aprendizados para a gente. E eu falo sempre isso, a pessoa quer vir para a internet para divulgar o trabalho dela, por exemplo, a primeira coisa que você tem que pensar é eu vou honrar o tempo da pessoa, aí eu vou dar uma palestra, eu vou honrar o tempo de quem está ali sentado comigo, me ouvindo. E hoje, enquanto eu montava a nossa live, desde o dia que a gente conversou, eu já fiquei assim, trazendo várias coisas para mim e pensando o que eu quero fazer com o Polito nessas 15 minutos para que eu possa honrar o tempo do Polito e honrar o tempo da audiência. Porque eu digo também o poder de uma live não está na live. Agora a gente tem aqui 243 pessoas ao vivo, mas depois a gente coloca no YouTube, coloca no... Só vou falar do podcast, a gente coloca numa fanpage, a gente coloca no IGTV, a gente perde a noção de quantas pessoas podem ser impactadas por aquele um conteúdo que você gerou na internet. Polito, qual é a sua opinião sobre gerar conteúdo na internet? Você que há mais de 13 anos com consistência gera conteúdo. Bom, há mais de 40 anos que eu faço isso. Quando eu escrevi o meu primeiro livro que foi esse que você tem aí, esse foi o primeiro livro dos 31 livros que eu tenho. Alguns amigos diziam o seguinte, Polito, mas você vai entregar o ouro. As pessoas queridas que gostavam de mim, você vai entregar o ouro, você vai passar tudo isso para as pessoas, elas vão saber exatamente aquilo que você faz. E eu não me incomodei com isso e achei que era até uma obrigação passar para frente. Hoje, por exemplo, a vida me deu tanto, muito mais do que eu imaginei receber na vida, que uma obrigação que eu tenho no mínimo é de passar essas informações para frente. Então, a internet é uma oportunidade que nós temos de passar essas informações. E veja como você, não sendo egoísta, o resultado pode ser positivo. 15% dos meus alunos procuram a escola por causa dos livros. Então, as pessoas leem, gostam do conteúdo, falam, mas eu acho que talvez lá com o professor fazendo um treinamento presencial, isso seria melhor. então aquilo que poderia ser algo negativo, esvaziar a escola, pelo contrário, acabou trazendo muito mais pessoas para o meu trabalho. Então, aquele que pode ensinar ou não ensina, esse egoísmo, ele vai levar com ele. É mais ou menos aquilo que disse o Alexandre, o grande, o que adianta? Morrer, levar esse conteúdo todo e não deixar isso, não vai se perpetuar. Olha você, por exemplo, como me deixa emocionado mostrar um livro que você leu, onde você fez anotações, isso é importante, de uma certa forma, estou fazendo parte da sua vida, isso você vai multiplicar, quando você passa essas informações para frente, de uma maneira direta ou indireta, estou indo junto, o que pode ser mais gratificante que isso? Exatamente. É bem isso mesmo, é uma corrente que a gente não faz sentido de onde vai parar tudo isso daqui. Família, você não se pertence, porque quando você passa um conceito, ele deixa de ser seu, ele caiu na cabeça de alguém, às vezes nem é aquilo que você está dizendo, a pessoa está interpretando as suas palavras de uma maneira distinta daquela que você estava pretendendo, mas ela interpretou aquela informação, assimilou aquele conteúdo e vai passar isso para frente, ou vai usar. Você falou que 15% das pessoas que são os seus alunos vieram pelos livros, inclusive a gente tem aqui vários alunos dos meus cursos online, mas eu não quero falar dos meus cursos, eu quero que você fale dos seus, inclusive quem está assistindo no replay, inclusive no IGTV, o link do site do Polito está aqui, você vai conseguir lá ter muito, muito, muito material e acesso a todos os cursos dele, saber todo o trabalho dele. Como é que funciona hoje? Fala um pouquinho dos seus cursos presenciais, porque eles estão todos stand-by, e principalmente dos cursos que você tem online. Perfeito. Os cursos presenciais, nós temos as turmas abertas, são cursos de nove semanas com uma aula por semana, segundas, terças, quartas ou sábado pela manhã. Temos os cursos em company, de um a dois dias, dependendo do tamanho do grupo, e o trabalho que eu mais faço são os treinamentos particulares. Eu geralmente entro em sala de aula às oito e meia da manhã e saio às onze da noite todos os dias. Inclusive no sábado, aula de manhã e aula no sábado à tarde, geralmente na USP é aula no sábado à tarde. Chego em casa e vou escrever até duas ou três horas da manhã, porque o UOL é um dos veículos que eu utilizo. Eu escrevo para contar entrevistas e revistas, são 15, 20 textos por mês. Se não escrever todo dia, fica atrasado. Então a vida toda dedicada a isso aí. Os cursos online, já há algum tempo que nós temos feito, antes de se pensar em em pandemia, já estava fazendo esse trabalho e hoje ainda bem que foi feito, porque está tudo pronto. Então são cursos onde a pessoa vai acompanhar as orientações teóricas e aquilo que você faz também nos seus cursos, dando orientação. Porque eu imagino que tipo de dificuldade a pessoa que está fazendo o curso vai ter e ali eu já dou a orientação de como ela poderia resolver esse tipo de dificuldade, com exemplos, com dicas, com propostas de trabalho para que ela possa assistir e desenvolver a sua comunicação a partir daquilo que está vendo. Mais ou menos o que acontece com os livros. Esse daí não, mas os outros livros que eu tenho, eu sempre procuro colocar no final exercício de fixação, exercício de avaliação e propostas de trabalho para que a pessoa possa medir o conhecimento que adquiriu e possa também exercitar, junto com a família, no ambiente de trabalho, para verificar se o que aprendeu está mesmo funcionando. E você que tem essa trajetória incrível de treinamento presencial e também online antes da pandemia, muitas pessoas me perguntam, hoje, mas curso online funciona? Ainda mais sobre falar em público? O que é que você pensa? Se nós analisarmos bem, o que é que a pessoa vai aprender presencialmente? Como utilizar bem a voz? Então, se eu presencialmente falo que ela tem que ter um volume de voz adequado para qualquer tipo de ambiente, eu posso dizer isso online. Se eu falo que ela precisa ter um bom ritmo de fala, alternando bem o volume da voz, a velocidade da fala, para que a fala seja interessante, eu posso dizer online. Se eu falo que ela precisa ter um vocabulário adequado a todos os ambientes, posso falar online presencialmente, que ela tem que ter uma boa postura, uma gesticulação harmoniosa, porque no momento em que eu estou dando orientação, isso que acontece com você também é admirável. nós estamos ensinando, mas na maneira como nós falamos, nós estamos também dando o exemplo de como aquela técnica poderia ser aplicada. Por isso que quem resolve dar curso de oratória, quem resolve ensinar, precisa aprender e treinar muito, porque ele vai ser observado 100% do tempo. Se você fala que o ritmo da fala é interessante, o seu aluno vai ficar observando se o seu ritmo é mesmo interessante. Se você fala que tem que ser espontânea, da mesma forma, ele vai observar como é que você está se apresentando. Então, no nosso caso, o que acontece? Nós damos as aulas, nós damos as orientações e no nosso comportamento nós demonstramos como essa técnica pode ser utilizada. E é importante isso, né? Você analisar o que o próprio professor, orientador, está ali fazendo. Exatamente nessa live, já vou fazer aqui uma observação que eu reparei, né? Você ensina, inclusive eu ensino isso para os meus alunos também, que uma das técnicas de introdução poderosa é a pessoa agradecer e elogiar. E você entrou na live agradecendo e elogiando. Ou seja, família, ele ensina e ele aplica, ó, coração, like para esse homem maravilhoso aqui. Agora, tem que ser sempre com muita sinceridade. Exatamente. Porque quando nós fazemos um elogio, nós estamos nos comprometendo com esse elogio. E se nós fazemos um elogio que não seja verdadeiro, aquele que está ouvindo e percebe essa falsidade, faz com que você perca a credibilidade. Então, falar que você é uma pessoa admirável, comunicativa, inteligente, ora, todo mundo sabe disso. Você recebe esse feedback o tempo todo. Então, estou fazendo um elogio, mas um elogio sincero e verdadeiro. Isso é importantíssimo. Gente, e isso é verdade. Eu, inclusive, eu lembro uma vez eu fui num show, não vou falar qual cantor, mas ele fez um elogio assim, que não tinha nada a ver com o contexto, não tinha nada a ver com a capacidade, eu pensei, ele usou a técnica de uma forma completamente errada, porque está na cara que isso aqui não é verdade. Por exemplo, dizer, ah, vocês são pessoas maravilhosas, uma tremenda de uma demagogia. Agora, se tiver o cuidado de explicar porque as pessoas são maravilhosas, ah, vocês são maravilhosas por causa disso, 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 aí você dá sustentação ao seu elogio e as pessoas percebem que você está sendo sincero. Algo que você faz com muita competência, ensina e faz, é mostrar sempre no início das suas apresentações qual é a vantagem, qual é o lucro, qual é o benefício que as pessoas vão ter com as informações que você vai receber. Então, você fala, eu vou passar informações que vão agregar muito a você. Então, a pessoa, se entende que vai ser beneficiado, porque nós ouvintes somos muito egoístas, nós prestamos atenção, nós temos interesse naquilo que vai nos beneficiar de alguma forma, se não, não. E, às vezes, a pessoa fala, fala, tem um conteúdo importante, mas ela não avisa. Você não, você vai passar um conteúdo profundo, importante, mas já no início você está avisando, preste atenção, fique ligado aí que você vai receber muitas informações preciosas com aquilo que eu vou passar a você. É isso aí mesmo, e é tudo técnica, e funciona, e é verdadeiro, porque não adianta ser fake porque o negócio não é sustentado. A gente tem várias perguntas aqui, uma pessoa perguntou se o seu livro de oratória para advogados, se ele teve uma nova edição, já está em qual edição esse oratório para advogados? A edição é a primeira, mas ele teve umas 10 ou 15 reedições. Ele teve algumas atualizações ao longo dessas reedições que eu fiz, essa obra já vendeu mais de 100 mil exemplares, realmente foi muito bem sucedida, ela foi adotada em várias faculdades, ela foi adotada em várias universidades, ela tem, é uma coisa interessante que me orgulha muito, ela tem a chancela da UAB de São Paulo e tem a chancela do Conselho Federal da UAB, isso é uma coisa raríssima de se conseguir. E tem o prefácio do Luiz Florentino. Vamos esperar um pouquinho, travou, né? Não tem problema, já já a gente traz o Polito de volta. Que incrível, né? Você, você, eu estou amando esse bate-papo aqui, pena que no Instagram só dura uma hora, inclusive, eu quero saber, mesmo você no replay, se você está acompanhando a gente até agora, deixa o comentário hashtag agora, porque esse daqui é um ponto bem importante para eu saber se esse conteúdo de quase uma hora de duração está agregando valor para você. Deixa aí, hashtag agora. E no final, eu vou revelar como é que foi que a gente se conectou. Voltou, Polito, voltou. Então, volta um pouquinho que você estava explicando da importância de ter a chancela da UAB, volta daí que depois disso... Isso. É, então eu estava dizendo que tem a chancela da UAB de São Paulo e a chancela do Conselho Federal da UAB, que é algo, muito difícil de ser conquistado, porque eu não conheço ninguém lá naquele Conselho, eu tive que mandar as obras, os conselheiros leram, uma coisa difícil você fazer com que a pessoa lê, depois fizeram uma reunião e aprovaram achando que o livro realmente era importante para os advogados. E o Luiz Flávio Borges Durso, isso que eu estava dizendo, que foi presidente da UAB em vários mandatos, ele fez o prefácio do livro e ele escreve aqui algo que me honrou muito, muitíssimo, que é dizendo que aqui está a verdadeira, Bíblia da Oratória para o advogado. Então, eu recebo mensagens de advogados o tempo todo dizendo que a obra mudou a vida deles, que eles não conseguiam fazer uma sustentação oral, que eles não conseguiam se apresentar diante dos juízes e hoje fazem isso com muita facilidade. O que pode ser mais gratificante do que isso? Nossa, isso é demais, porque assim, imagina uma pessoa estudou cinco anos da vida dela, todas as dificuldades que ela passa para se formar, passa na prova da UAB, que também é um desafio e na hora que ela está lá, fazendo o que ela se preparou tanto para fazer, ela não consegue, porque ela não tem a habilidade que pode ser desenvolvida. Uma das coisas que você fala no seu livro, pode falar. A exemplo do que eu disse sobre o psicólogo psiquiatra no princípio, acontece com o advogado. O advogado vai fazer uma reunião com os clientes e se mostra inseguro, inibido, desconfortável. O cliente ou o ex-futuro cliente vai dizer o quê? Como é que eu vou contratar esse advogado se ele não sabe nem falar? Deve ser um péssimo advogado. Não tem jeito. A comunicação é parte integrante da carreira. Às vezes, mais vale a comunicação do que todos os conhecimentos que ele adquiriu ao longo dos cinco anos em que estudou na faculdade. Bem isso mesmo. E aí põe tudo a perder seus sonhos, se sente frustrado, se sente mal, fique infeliz, igual você comentou no início dessa live. Eu quero aqui esclarecer uma curiosidade que eu recebi muito de pedidos aqui, de perguntas. Qual é o nome do livro? Fala de novo o nome do livro para os advogados, Polito, por favor. Ah, esse aqui? Fica ao contrário, né? Oratória para advogados e estudantes de direito. Aí, ó. Indicação. Mas no site dele, família, você fica sabendo de tudo, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição assim que a gente terminar a live, já vai para o IGTV e vai estar a descrição com as redes sociais dele lá. Polito, eis que, né? Eu estava... A gente... Quando a gente vai abrir matrículas dos cursos online, a gente faz um convite, chamando as pessoas para assistir os vídeos gratuitos e tal. E aí entrou um comentário, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, e ao invés dele te elogiar, ele me comparou a você, me diminuindo de te elogiando. E muitos alunos meus, muitas pessoas que me acompanham, dizem que não vêm para a internet justamente por conta de comentários como esse. Medo de ser criticado, medo de ser comparado. Eu respondi com muita gentileza, buscando a minha melhor versão, respondi a esse comentário e ele dizia assim, ah, em plena pandemia aparece cada coisa onde é que estava essa pessoa antes da quarentena. E eu respondi para ele, ele falou, olha, você não deve me conhecer, mas eu faço isso, isso e isso, blá, 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 né? E aí eu fiz um story falando isso, te marquei, fiz um reconhecimento público, porque como muitas pessoas que inclusive comentaram aqui que o livro Como Falar Corretamente Sem Inibições transformou a vida de várias pessoas que eu vi o comentário aqui, esse livro transformou a minha vida porque meu primeiro treinamento de oratória para a Sandoz, eu não me lembro o ano, preciso pensar para lembrar, eu tirei daqui porque eu precisava me analisar e eu fazia tão espontaneamente que eu não sabia o que eu fazia. E isso daqui ajudou a perceber qual era o método que eu já usava que dava certo e a formar os meus novos conteúdos. Daqui, do mesmo jeito, eu fiz esse reconhecimento lá e aí a gente se conectou, começou a conversar. Eu estou contando isso, família, porque assim, olha, os haters, as críticas na internet, as pessoas parecem que ficam mais corajosas, entendeu? Eles vão comentar, mas você pode transformar isso numa oportunidade, está aqui, se não fosse aquele hater, eu não estaria nessa live com o Polito. Então, os haters também podem agregar na nossa vida, vai depender do jeito que você vai lidar com eles. Polito, quem tem medo de crítica? na ano. Olha, aí faça um estágio comigo, porque nesses 13 anos em que eu escrevo lá para o UOL, e lá o comentário é livre, eles não fazem nenhum tipo de censura, escreve o que quer. Gi, o comentário mais benevolente que eu ouço, que eu leio lá, é imbecil. Esse cara é um imbecil, esse cara é um tonto, e quando eu escrevo, a minha família fica preocupada, minha mulher, por exemplo, diz assim, nossa, mas você vai falar isso, você vai ser criticado, eu falo, e se eu não escrever? Vai ser criticado do mesmo jeito, então não adianta, é saber que as pessoas colocam seus demônios para fora, e que não tem absolutamente nada a ver com você. Você ajuda tantas pessoas, eu, por exemplo, sinceramente sou um admirador do seu trabalho, eu fico assistindo as suas lives, e verificando como a sua comunicação é espontânea, alegre, competente, isso ajuda tantas pessoas, aqueles que fazem os seus cursos, que dão esses depoimentos maravilhosos, espontaneamente, ora, você aprende comigo, eu aprendo com você, essa troca de informações, isso é importante, porque na verdade, nós fazemos uma parceria para ajudar as outras pessoas, então não tem essa história, você tem o seu estilo, você tem o meu, cada um tem o seu. E, olha só, o comentário mais benevolente é imbecil, e você não deixa de fazer. Não, não deixa de fazer, e mais, os meus amigos dizem assim, nossa, eu li o seu texto, como descer o cacete em você, impolítico, eu falo, é, pois é, aí eu falo assim para o amigo, e você leu e gostou? Não, gostei, o texto está maravilhoso, e você escreveu lá, dizendo que gostou? Lá, não, hoje eu comparo isso mais ou menos como aqueles veículos que você vê à sua frente, estou dirigindo bem e tenho o telefone, você acha que alguém vai ligar lá para a empresa e falar, olha, estive observando, ele fez uma curva a 45 graus, assim, com muito cuidado, ele parou no meio fio com muita competência, não, ele só vai ligar para lá se for para fazer alguma crítica, então, realmente, mas não mexe um pelo do braço, e mais, eu não respondo a nenhuma crítica, não respondo, pode criticar à vontade, só às vezes quando a mentira, assim, é muito grave, por exemplo, eu faço análise da comunicação dos políticos, eu não falo de política, eu analiso a comunicação dos políticos, mas alguns confundem e acham que estou analisando os políticos, e aí escreve, quem é esse cara, quem é esse tal de político que está falando de política, político está falando de política, que autoridade tem, ou, ou, está mal com esses estagiários, não sabe nem onde colocar, gente, etc. Aí, eu conto ali que, há 20 anos, eu sou professor nos cursos de pós-graduação em marketing político na ECA USP, ora, alguém que está lá na ECA, no curso de pós-graduação, há 20 anos, ensinando marketing político, deve ter alguma autoridade para falar a respeito do assunto, é o único comentário que eu faço, o resto, imbecil, idiota, faz parte do vocabulário deles, não tem problema nenhum. E tem horas que a gente tem que literalmente falar, poxa, isso que a pessoa publicou, ela está falando dela, e ela não está falando de mim. Não é? Ah, não, mas isso é verdade. Aquele velho ditado tão conhecido, quando Paulo fala de Pedro, sem mais de Paulo do que de Pedro, isso é uma verdade, aquele que está falando, está colocando os demônios para fora. Não tem que se incomodar. E outra, se quiser entrar nessa atividade, já tem que estar preparado, porque sabe que vai receber críticas. Fica magoado um pouquinho, depois fica menos um pouquinho, aí vai, e daqui a pouco você verifica que isso faz parte natural da atividade. Porque colocou a cabeça para fora, alguém vai ter vontade de dar uma pancadinha em você. Exatamente. Família, então, não vamos deixar aqui de passar os elogios, os reconhecimentos, os agradecimentos, inclusive, eu tenho um pedido muito especial para você que está assistindo a gente ao vivo. A gente tem mais um minuto de live, aí ela encerra e ela vai para o replay no IGTV. Daqui um minuto ela está lá. Vai lá e já deixa o seu comentário, porque se a gente tiver uma chuva de comentários muito rápido, o Instagram vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E aí essa mensagem, esse conteúdo gratuito vai impactar mais e mais e mais pessoas. Polito, assim, olha, uma hora passou muito rápido mesmo. Eu engano meus convidados dizendo que são 15 minutos, família, mas nunca 15 minutos, tá? Promessa de brevidade. Obrigada de coração. Quando a gente passar por tudo isso, vou fazer questão de te conhecer pessoalmente. Vai ser um prazer. Eu tenho a Raquel maravilhosa, assim, de verdade, minha gratidão eterna. E, assim, mensagem do coração para quem está nos assistindo agora. 30 segundos de mensagem. Vai. Tá certo. Não, é rapidinho. Eu me senti honrado verdadeiramente. Sou um admirador do seu trabalho. Acompanho muito aquilo que você faz. Você ajuda muitas pessoas. Espero reencontrá-la. Vamos fazer mais uma mais para frente. Vamos. Gente, já deixa aqui a hashtag Volta Polito, que a gente faz daí no YouTube, que daí não precisa se preocupar com uma hora só, né, de conteúdo. Polito, beijo. Deus te abençoe. Boa sorte. Toda, assim, prosperidade para você, saúde para você e sua família, viu, amado? Obrigado. Para você também. Tchau, querida. Gente, fala para mim. É uau ou não é uau? É uau. Bota aqui hashtag uau. Hashtag isso é uau. Essa foi a live mais incrível. Olha, assim, estou emocionada. Vocês viram, né? De estar emocionada. Estou mesmo. E uma coisa eu vou te dizer. Esse é o novo normal. E não tem como você ficar sem se desenvolver, sem ter uma comunicação de impacto. Aí as redes sociais do Polito, tá aí a matrícula efeitoral. Aproveita. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.